E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bora conferir mais um vídeo aqui no canal do Artes em Linha. Então pra quem não me conhece, me chamo Daniela e Victor e sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês o novo projeto do Artes em Linha, que é o Artes Lanche. Nesse projeto eu tô trabalhando com três categorias. A primeira é a lanchonete, a segunda é sorveteria e a terceira é doceria. Então a primeira parte desse projeto é a lanchonete. Escolhi quatro tipos de lanche pra produzir pra vocês e trouxe tudo em PDF, super detalhado. Então nesse e-book, além dessas receitas, você também vai conferir brindes que o Artes em Linha preparou pra você na hora de embalar o seu produto, caprichar pra sua cliente. Então vamos pro nosso primeiro e-book. Como todas as mamães sabem, as crianças amam brinquedos que elas possam montar e desmontar. Exemplo, uma boneca que ela pode tirar e colocar roupinha, um quebra-cabeça, boneco de Lego e etc. Então esse projeto tá vindo especialmente pras crianças montarem e desmontar. E o primeiro e-book é essa batatinha aqui. Então a criança vai poder montar a sua lanchonete e na hora de servir as suas clientes, que é as bonecas, ela vai poder montar a batatinha lá na hora e colocar e servir pra sua cliente. Eu tenho certeza que elas vão amar. Essa receitinha é super fácil, tá bem detalhada. Lembrando que lá tem o link do meu WhatsApp. Se você ficar com dúvida, é só chamar no WhatsApp que eu te ajudo, tá? Então essa aqui é a primeira receita do nosso e-book Artes Lanches. Agora vamos pro nosso segundo e-book, que é o cachorro quente. É um cachorro quente também super fácil de fazer, bem rápido, né? Porque essa partezinha aqui do pão, ela é repetida por duas vezes, né? Pra fazer os dois lados do pãozinho. Tem uma basezinha, não sei se dá pra vocês verem, ó. Pra deixar a base bem retinha aqui, ó. Vem com essa técnica pra vocês, né? Pra na hora de montar o lanche ficar assim, perfeito. E na hora que você for vender pra sua cliente. Se for pra vender pra criança, você deixa esse cachorro quente aqui solto. Esse aqui meu tá preso, ó. Mas aí você vende solto, porque a criança vai montar o cachorro quente. Só não deixa solto essa parte aqui, ó. Mas a salsicha você deixa solto. A criança vai montar ali, se vir pras bonequinhas dela. Vai amar. É uma ótima sugestão pra o dia das crianças. Eu fiz essa live lá no Instagram e foi a primeira coisa que a maioria falou. Que é uma ótima sugestão pra o dia das crianças. Porque eu tenho certeza que elas vão amar ganhar um presente como esse. Que além de durar, né? Bastante. Porque vocês sabem que crochê, quando é bem cuidado, dura muito. Ela ainda vai ter essa possibilidade de montar e desmontar o brinquedo dela a hora que ela quiser, tá? Faixa etária mínima pra esse projeto aqui. Eu aconselho que seja acima de 10 anos. Pode ser, né? Com 6, 7, 8 anos. Se a criança for daquela criança que não coloca nada na boca. Porque se for daquela criança que adora colocar coisa na boca, eu não aconselho. Porque esse projeto tem peças pequenas, tá? Mais pra frente vocês vão ver. Então aqui, ó. Tá o nosso cachorro quente e a nossa segunda receita do nosso e-book. Agora vamos conferir a nossa terceira receita do nosso e-book. Lembrando que são quatro no total. Que é o nosso hambúrguer. Olha que hambúrguer caprichado esse aqui, ó. Olha os detalhes desse hambúrguer. Como eu falei pra vocês, no cachorro quente ele tem essa base pra deixar aqui, ó, a peça bem retinha. Pra na hora de montar sua peça, né? Não ficar buluado, caindo. Ó, ele fica perfeito quando coloca em pé. Você pode vender, tá? Esse projeto aqui. Tanto pra criança, como também pra lanchonete. Pra ela fazer aquela decoração na lanchonete. Fica perfeito. Mas eu aconselho aqui, se você for vender pra lanchonete. Que você costure todas as peças. Faça uma costura só, igual a costura do cachorro quente, né? Passando a agulha por todas as peças e fazendo a costura. Pra criança, deixa assim solto pra ela, ó, montar. Aqui tá o alface, ó. Tem as cebolas, né? São três pecinhas. O tomate. Gente, criança ama isso. Vem o queijo. E a carne. E as duas fatias de pão. E esse, deixa eu montar aqui pra vocês verem. É o nosso terceiro e-book. São receitas bem detalhadas, tá? Se ficar com dúvida, pode chamar no WhatsApp. E aqui tá a nossa terceira receita. Agora, vamos conferir a nossa quarta e última receita, tá? Eu vou mostrar com cuidado aqui, porque ela tá toda solta. Se você for vender pra lanchonete, eu aconselho que você cole todas as peças pra não perder. Mas pra criança tem que ser solta assim mesmo. Como eu falei pra vocês, a faixa etária é de idade, porque, ó, tem peças pequenas na pizza. Que é a pizza, né? Ó, tem peças pequenas. Então, criança que coloca qualquer objeto na boca não pode brincar com esse brinquedo, né? Porque tem peças pequenas, pode engolir. Apesar que as peças aqui, a não ser essa aqui, pode engasgar. Deixa eu mostrar, eu desmontar aqui pra vocês. Aqui é a massa da pizza com borda, ó. Com borda recheada essa pizza. Também tem a técnica, ó. Pra deixar reto a nossa base. Não é molinho, ó. Tá vendo? Fica bem firmezinha. Vem o queijo. A criança vai montando ali a pizzazinha pra cliente dela. Vai botando aqui, ó. A calabresa. Creio que a maioria gosta de pizza de calabresa, né? Tá aqui a calabresa. Tem os cogumelos. Tá vendo? A criança vai montando ali. Tudo bem. Claro que em lanchonete tem mais variedade de lanche. Só que eu escolhi essas quatro, né? Porque eu queria fazer com quatro receitas. Vem aqui as azeitonas. Você coloca. Caiu uma ali no chão, então. E a pizza, ó. Tá pronta. Ih, aí foi tudo agora. E a pizzazinha tá pronta. Essa aqui é a nossa quarta receita. Então, meus amores. Essas receitas que vocês acabaram de ver. Vem todas em um único e-book. Agora eu vou mostrar pra vocês o brinde que o Arte Zeninha preparou pra vocês. O primeiro brinde é essa tag aqui, ó. Deixa eu aproximar mais pra você aqui. Tá escrito pedido embalado com carinho. A tag também foi feita com muito carinho, ó. Você vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui. Eu já cortei aqui. Você vai recortar. Se você tiver aquele cortador, que corta bem certinho, vai ficar perfeito. Mas se não, corta bem direitinho aí, ó. Na tesoura com um furador. Você faz esse buraquinho aqui, ó. E na hora de embalar o seu produto, você vai colocar lá pra mostrar pra sua cliente que você fez com muito carinho. Ah, Dani, eu não gostei dessa tag. Não, eu não quero colocar essa tag, não. Você tem outra opção. Que é essas tags adesivas aqui. Gente, eu ia mostrar pra vocês como é que ela é utilizada. Mas, infelizmente, o rapaz que imprimiu, imprimiu na folha de papel cartão. Mas ela fica basicamente assim, ó. Você corta, né. Aí você vai pegar. Eu tô sem sacola aqui, mas eu vou mostrar nessa cestinha aqui a você. Você vai colocar o seu produto lá dentro da sacolinha, né. Todo embaladozinho, direitinho com sua tag. Com tudo direitinho. Botou lá na sacolinha, você vai tirar o adesivo. Vai pegar aqui, ó. E colocar pra fechar a boca da sacola. Você vai colocar ele lá coladinho aqui. E ele vai ter uma frasezinha também, ó. Eu escolhi aqui, ó. Três frasezinhas. Essa daqui é... Gratidão por ter você como cliente. Embalado com amor. E um mimo pra você. Escolhi essas três frasezinhas. Deixa eu mostrar aqui pra você mais de perto. Ó. E você vai imprimir. E na hora de embalar, vai colocar lá pra sua cliente. A terceira... Deixa eu pegar aqui, ó. Acabei guardando aqui. A terceira... É essa daqui. É uma cartinha que você vai enviar agradecendo a sua cliente pela compra. Tá? Aí você pode fazer como. Você pega aqui, ó. Imprime, corta todinho direitinho. Faz um chaveirinho desse. Que já tem aula aqui no canal. Vou até colocar pra vocês, se vocês quiserem, num comentário, né. Primeiro comentário fixo. Coloca aqui, ó. Na cartinha. E embala assim, ó. Também tem essa aula aqui no canal. E manda pra sua cliente. Gente, é muito importante vocês enviarem sempre um mimo pra sua cliente. Não custa nada, gente. Com o restinho de linha, você consegue fazer esse. Você consegue fazer esse aqui, ó. Rapidinho. Coisa de quê? Cinco, dez minutinhos, ó. Tem esse daqui. Tudo tem aula no canal. Tem esse daqui, ó. São mimos que você vai fazer e vai enviar pra sua cliente. Ela vai ver a importância que tá tendo pra você. Então, sempre que você for enviar qualquer encomenda pra suas clientes. Faz um mimozinho. Dá uma gradozinha. Que é sempre bom. Assim, a sua cliente vai indicar pra mais pessoas. Então, meus amores. Vamos aos valores agora desse e-book. Então, cada receita dessa custa dez reais. Já tá bem barato esse valor. Resolvi juntar tudo em um único e-book. Então, iria ficar um valor de quarenta reais esse e-book. Mas, se eu resolvi dar um super desconto pra vocês. Esse desconto é por tempo limitado, tá? Então, vai até o dia dez de março. E esse valor é de vinte e oito e noventa. Então, você vai poder adquirir as quatro receitas com os três brindes por vinte e oito e noventa. Dani, como é que eu faço pra comprar essas receitas? É bem simples. O primeiro comentário fixo. E também na descrição do vídeo. Eu vou deixar lá o link pra vocês. Clica no link. Quando você clicar no link, você vai colocar todos os seus dados. E vai realizar a compra. Pode ser cartão de crédito, à vista, né? Que é via Pix. Ou também por boleto bancário. Mas, se você comprar pelo boleto bancário. Você tem um prazo aí de setenta e duas horas pra receber as receitas. Se você comprar via Pix ou cartão de crédito. Poucos minutos. Você já recebe o acesso às receitas. Esse acesso é enviado pela Hotmart, tá? Você vai fazer a compra pela plataforma. E elas vão enviar pra o seu e-mail. Então, meus amores, é muito importante na hora da compra. Você colocar o seu e-mail corretamente lá. Porque assim que a compra for aprovada. Vai chegar o acesso pra aquele e-mail que você cadastrou na hora da compra, tá bom? Então, coloca lá corretamente. Pra não dar erro. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem desse projeto. Esse é o primeiro da nossa série Artes Lanche, né? Essa é a área Lanchonete. Ainda vem mais duas por aí. Assim que eu me recuperar da cirurgia, né? Que eu tô pra fazer ali. Vai vir a segunda parte. Que é a parte sorveteria. Que tá ficando incrível. Eu já fiz aqui uma banana split. Não vou dar spoiler ainda não. Porque ainda falta muito ainda. Pra fazer esse projeto. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Assim como esse também. O link tá no primeiro comentário fixo. E também na descrição do vídeo. E antes de encerrar esse vídeo. Apoie aí o nosso canal deixando o seu like. Fala aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. E se você é novo aqui no nosso canal. E gosta do nicho amigurumi. Aqui no nosso canal tem outras receitas gratuitas. Então, é só você se inscrever. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Pra sempre que rolar aula aqui no nosso canal. Chegar a notificação pra você. Um cheiro. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.